Gelatina ao leite, sobremesa cremosa, fácil e rápida. Eu começo colocando aqui no recipiente duas gelatinas no sabor de maracujá, mas pode ser o sabor da sua preferência. Acrescento 250 ml de água bem quente e misturo para dissolver totalmente a gelatina. Em seguida eu coloco uma caixinha de leite condensado, um pacote de suco tangue no mesmo sabor da gelatina e misturo tudo muito bem. Agora que já está tudo bem homogêneo, acrescento 1 litro de leite em temperatura ambiente. Não pode estar gelado. E misturo novamente até ficar totalmente homogêneo. Em seguida é só transferir para uma travessa ou tacinhas individuais. Leve à geladeira por 3 horas antes de servir. A nossa sobremesa já está pronta e esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixe aqui para mim o seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.